Música 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 E agora observei flipam como é que os negas ficam A noite quando tem boas responsabilidades ficam Em casa e as damas sacam que na E os dreads passam-se na festa Elas dançam na mesa e não se caso No quarto os meus dreads avançam e dizem Que aqui não houve a tua voz Gangbang, Sandra e Mijois Tiberia para depois Da mais de agora vivem Um pouco fast Não me expliquem Caracterizem Mexer um pouco S.O.S Quanto mais for não há estresse E bebem Até esquecer que dia é hoje Lá para as tanta noites já foi Cheiro da guns in my clothes E o sol não bate esse evening Se queres festa a apoios Minimo a homeboys Portanto da mano um foge If you want a party Hey, shake your body If you want a party Shake with display If you want a get it Come eat your papa If you want a party Give me and all If you want a get it Yeah Yeah, yeah Baby Shake your body Yeah, yeah That's right Come on, come on Check with display You know what I'm saying Yeah, you know what I'm saying Yeah Deixem o que Abandonem o que Yeah, yeah That's right Yeah, yeah That's right Yeah, yeah Ha Copyright legal Zing aside Fuck it See ya See ya